Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou mostrar o comparativo entre o smartphone Redmi Note 12 e o smartphone Galaxy S21 FE 5G Eu sei que os dois smartphones são smartphones de categoria diferente, mas eu vou mostrar um pouco a diferença entre eles Eu também vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo Caso você queira comprar qualquer um desses smartphones, os dois smartphones você pode comprar na Amazon direto no Brasil sem taxas de importação Eu vou deixar os links na descrição do vídeo Já chega nesse vídeo deixando o seu like, inscreva-se, ative as notificações e também participe nas nossas redes sociais Lá eu falo mais novidades sobre promoções e lançamentos, conto com a participação de todos E vamos lá, vamos ver a diferença entre eles Sobre a tela, o Redmi Note 12 tem uma tela de 6.67 polegadas AMOLED 120 Hz Tem Gorilla Glass 3, eu achei bom o brilho da tela deste modelo Sobre a tela, o Galaxy S21 FE 5G tem uma tela de 6.4 polegadas AMOLED 120 Hz HDR 10 Plus Sobre o processador, ele tem o processador Snapdragon 685 Este modelo que eu estou utilizando tem 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento Sobre o processador, o Galaxy S21 FE 5G conta com o processador Exynos 2100 Este modelo que eu estou utilizando tem 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento O Galaxy S21 FE 5G está na versão Android 13 e One UI 5.1 Outro destaque deste smartphone é a bateria Ele tem 5.000 mAh de bateria e conta com o carregador turbo de 33W Ele não tem a opção do carregamento sem fio, mas tem bastante bateria Sobre a bateria, o Galaxy S21 FE 5G tem 4.500 mAh de bateria Conta com o carregamento turbo de 25W Também tem o carregamento wireless de 15W Tem Bluetooth 5.0 e conta com 5G E agora esta pontuação que você está vendo aí é a pontuação do AnTuTu do Redmi Note 12 Agora esta pontuação que você está vendo aí é a pontuação do AnTuTu do Galaxy S21 FE 5G Agora eu vou mostrar o teste do alto-falante O Redmi Note 12 conta com o alto-falante ao lado do conector USB-C E não tem o alto-falante na parte superior do smartphone Eu achei o volume do alto-falante deste modelo um pouco baixo E também achei a qualidade um pouco simples E conforme eu abafei o alto-falante o som diminuiu bastante E agora eu vou mostrar um teste de som deste smartphone O teste de alto-falante deste modelo Vou selecionar aqui algumas músicas Vou deixar o microfone de lapela bem próximo e vamos lá Então vamos lá Música 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 sobre a câmera o redmi note 12 tem a câmera principal de 50 megapixels abertura 1.8 a câmera ultra-wide de 8 megapixels abertura 2.2 a câmera macro de 2 megapixels abertura 2.4 e a câmera frontal de 13 megapixels abertura 2.5 agora este vídeo eu estou gravando com a câmera principal do smartphone em full hd 30 fps o áudio que você está escutando agora é do microfone deste modelo ele também não conta com opção para você gravar em full hd 60 fps e nem 4k estou andando um pouco aqui para mostrar um pouco para vocês a estabilidade da câmera do smartphone olha os detalhes sobre o foco da câmera e agora mais alguns detalhes sobre a estabilidade da câmera este vídeo que você está vendo agora eu estou gravando com a câmera frontal do smartphone em full hd 30 fps este modelo não conta com opção para você gravar em full hd 60 fps e também não conta com opção para você gravar em 4k e o áudio vídeo que você está escutando agora é do microfone redmi note 12 eu achei um pouco simples a qualidade da câmera frontal e em vídeo vamos ver a qualidade que você consegue gravar em ultra hd 60 fps olha que top ou se se você preferir ultra hd 30 fps 4k 30 fps você também consegue gravar aqui em full hd 60 fps ou em full hd 30 fps ou em hd 30 fps muito top a qualidade da câmera deste modelo aqui mais opções você pode escolher a opção pro panorama aqui comida noturno também ó vídeo em retrato vídeo profissional aqui também slow motion câmera lenta time lives gravação dupla bem legal essa opção que você vai conseguir utilizar pode ver a câmera de self junto com a câmera principal muito top você também consegue modificar deixar a câmera de self como principal aqui bem legal essa opção então ó você pode escolher aqui o jeito metade metade ou aqui no canto você pode configurar achei bem legal também são essas algumas opções de câmera agora vamos ver aqui sobre a câmera de self uma câmera de self de grande qualidade de 32 megapix vamos ver a qualidade de vídeo que ele grava também em 4k 60 fps mesma qualidade da câmera principal também 4k 30 fps full hd 60 e também 30 fps em hd 30 fps uma câmera de grande qualidade com várias e várias funções aqui você também pode ativar essa opção tem um flash também muito top agora vou tentar mostrar para vocês vou tirar algumas fotos e também vou gravar alguns vídeos e também mostrar a qualidade do microfone deste modelo vou fazer alguns testes com a câmera de self e também com a câmera principal deste smartphone que eu achei muito boa e agora este vídeo que você está vendo agora é com a câmera principal em full hd 60 fps uma qualidade também muito boa olha os detalhes do vídeo e o áudio que você está escutando aí também é do microfone do smartphone está bastante vento aqui mas estou tentando mostrar um pouco a qualidade do microfone também da câmera deste modelo qualidade da câmera muito top as cores muito bonitas na minha opinião uma qualidade muito boa e agora este vídeo que você está vendo aí é com a câmera de selfie em full hd 60 fps está bastante vento aqui e o microfone é do smartphone estou tentando mostrar um pequeno teste aqui para vocês ativei a opção para mostrar o fps e agora eu vou mostrar o teste no PUBG vamos ver quanto tempo demora para carregar o jogo este é o teste no smartphone Redmi Note 12 pronto terminou de carregar de padrão as configurações de gráfico ele está nas configurações de gráfico suave e taxa de quadros média eu vou deixar nas configurações de gráfico suave e taxa de quadros alta abri aqui o modo treino e ele está funcionando em aproximadamente 30 fps este é o teste em games do smartphone Redmi Note 12 vamos lá vou mostrar um teste aqui no PUBG vamos ver se o jogo vai abrir rápido e também vou mostrar o teste no modo treino e as configurações deste modelo vamos ver aqui como que vai ser as configurações como que ele vai abrir de padrão pode ver carregando bastante rápido achei o processamento deste smartphone muito top este modelo que conta com processador octa-core de 2.9 GHz 6 GB de memória RAM muito top funciona bastante rápido pode ver que já abriu o jogo vou selecionar aqui a opção vamos ver configurações gráficos de padrão olha isso ele vem no Ultra e também aqui na qualidade HDR muito top uma qualidade muito boa abriu o jogo bastante rápido para você que gosta de jogar este modelo esse smartphone da Samsung é uma opção muito boa qualidade do gráfico muito boa combinando com essa tela Super AMOLED de 120 Hz muito top olha isso olha o gráfico olha a qualidade muito boa as cores muito vivas as cores bem fortes gostei bastante do display deste modelo e vamos lá pode ver não está travando nada funcionando muito bem o Galaxy S21 FE 5G é melhor em comparação com o Redmi Note 12 o processador é melhor a câmera é melhor ele também conta com 5G e conta com carregamento sem fio já o Redmi Note 12 não tem carregamento sem fio não tem 5G mas ele também conta com tela AMOLED eu achei muito boa a qualidade da tela dos dois smartphones e sobre a bateria eu achei a bateria do Redmi Note 12 melhor ele não conta com carregamento sem fio mas tem um carregamento turbo de 33 watts já o Galaxy S21 FE 5G conta com carregamento turbo de 25 watts e o carregamento wireless de 15 watts são essas algumas diferenças entre eles além disso o Redmi Note 12 tem mais bateria ele tem 5.000 mAh de bateria e o Galaxy S21 FE 5G tem 4.500 mAh de bateria o Galaxy também é mais caro ele é melhor mas é mais caro o Redmi Note 12 não é tão bom nessas comparações de processador de câmera mas ele também é mais barato eu achei muito bom o custo-benefício do Redmi Note 12 no momento que estou gravando esse vídeo os dois smartphones você pode comprar na Amazon direto no Brasil sem taxas de importação no momento que estou gravando esse vídeo eu achei bom o custo-benefício dos dois smartphones eu vou deixar os links na descrição do vídeo você pode comprar na Amazon pagar em até 10 vezes sem juros eu também achei entrega bastante rápida eu comprei o Redmi Note 12 na Amazon e chegou em dois dias úteis vou deixar os links na descrição espero que vocês tenham gostado deste vídeo comenta aí o que você achou de cada um dos smartphones e se você tem alguma dica ou sugestão de vídeo deixe nos comentários muito obrigado a todos e até o próximo vídeo